Olá amigo apostador, Alessandro da Loteria Aldeota, hoje 19 de julho, muitas curiosidades sobre os resultados das loterias caixa aí no fim de semana, o Lucas vai já falar para vocês, falar para vocês aqui sexta-feira nós gravamos um vídeo aqui mostrando a matéria do Diário Nordeste aqui de Fortaleza no Ceará, 10 títulos de primeiro lugar a Loteria Aldeota recebeu, fomos matéria aqui do Jornal, Diário do Nordeste e na sexta-feira tivemos mais uma surpresa, sexta-feira 16 de julho a Caixa Econômica liberou o ranking de vendas da Quina de São João, aqui as unidades, as casas lotéricas top 10 do Brasil, o ranking de vendas, mais uma vez a Loteria Aldeota tirou primeiro lugar aqui em Fortaleza no Ceará, se destacando entre 13.300 casas lotéricas, 11 títulos agora a Loteria Aldeota tem de primeiro lugar em menos de um ano, isso demonstra aqui o nosso potencial em bolões, em venda de bolões, nós fazemos um trabalho aqui diferenciado, a Loteria Aldeota é uma casa lotérica credenciada da Caixa Econômica, especialista em bolões de alto dezenas, aonde entramos muito forte nos jogos e sempre pagamos prêmio, o meu aqui muito obrigado a você cliente que investe na sorte, que confia no nosso trabalho, nós temos cliente aqui em Fortaleza, região metropolitana e de todo o Brasil, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube da Loteria Aldeota, ativa as notificações para o YouTube sempre avisar quando tiver vídeo novo, vou passar para o Lucas, ele vai falar sobre todas as curiosidades e os resultados das nossas Loterias Caixa. Vamos lá, eu vou já mostrar os bolões que nós temos aqui, que você pode ver aqui no fundo do vídeo, mas antes disso vem conferir esse resultado da Mega Sena de Sábado, olha a curiosidade nele, como você sabe a Mega Sena estava acumulada em 75 milhões de reais, eu vou pegar aqui o site da Caixa Econômica Federal na aba da Mega Sena, certo, você pode fazer isso da sua casa e conferir tudo que eu estou dizendo aqui, você vai descer aqui, aqui você pode ver o concurso anterior, estava previsando 75 milhões de reais e agora o próximo né, como ela saiu, o próximo previsão de 2 milhões e meio, você vai clicar aqui ó, clique conheço detalhes das apostas ganhadoras, você vai ser direcionado, opa, não cliquei, você vai ser direcionado para essa página aqui com os locais da sorte, que é os locais aonde foram sorteados os números que ganharam os prêmios de 6, 5 e 4 acertos, o prêmio principal de 6 acertos, claro né, Mega Sena concurso 2391, que é o passado, apostas ganhadoras com 6 acertos, a cidade de Colatina no Espírito Santo, uma pessoa fez uma aposta simples e ganhou mais de 76 milhões de reais, você pode ver aqui, 76 milhões e 237 mil reais e o mais curioso de tudo isso é que eu fui pesquisar, a cidade da Colatina é uma cidade com 123 mil habitantes aproximadamente, e o que você, eu me pergunto, o que você faria se ganhasse 76 milhões de reais em uma cidade com 123 mil habitantes, comenta aqui embaixo o que você faria, agora vem conferir também o resultado da Lotomania, que bate muito com a treca que a gente pega aqui, Lotomania, você vai na Lotomania nas loterias caixa, vai aqui embaixo, você vê que ela estava acumulada em 4.400, saiu agora, o próximo acumulado é 500 mil reais, mesma coisa da Mega Sena, você vai clicar aqui, clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras, a Lotomania vai aparecer as apostas ganhadoras com 20 acertos e com 0 acertos, e olha o interessante, foi da mesma cidade, da mesma casa lotérica, provavelmente, com certeza, da mesma pessoa, que ela fez uma aposta de espelho, você vê que ela ganhou aqui com 0 acertos e com 20 acertos, além dela ganhar 4.478.000 reais, ela também ganhou 163.000 reais por ter feito 0 acertos, e há uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui mostrando o resultado da Lotomania, no qual o apostador não fez a aposta de espelho e ganhou só com 0 acertos e perdeu a oportunidade de ganhar o prêmio acumulado na época, já esse apostador aqui da cidade de Santa Rosa de Viterbo, estado de São Paulo, fez a aposta de espelho, investiu 2,50 a mais e conseguiu ganhar essas duas boladas e garantiu também porque, por exemplo, ele poderia ter feito o jogo e ganhado só com 0 acertos, mas ele quando fez a aposta de espelho, ele garantiu os 0 acertos e os 20 acertos, mostrando a importância de jogar aposta de espelho. Agora vamos lá para os bolões que nós temos hoje. Nós temos aqui, eu vou começar aqui pela Mega Sena, certo? Que saiu, mas nós sempre fazemos os bolões aqui da Mega Sena, fizemos aqui 10 jogos de 8 dezenas, um bolão para apenas 17 participantes, você investe apenas 100 reais para participar, um jogo desse, se você fosse fazer sozinho, você gastaria 1.260 reais, aqui você investe apenas 100 reais e consegue participar. Eu vou já falar do Pocena, que é o destaque do dia, mas vem conferir a lota fácil aqui, que nós fazemos todos os dias esses bolões, um bolão com 18 dezenas e um bolão com 4 jogos de 17 dezenas, vem aqui conferir. Um jogo de 18 dezenas, se você fosse fazer esse bolão sozinho, você gastaria mais de 2.000 reais, aqui você investe apenas 150 reais e divide com 18 apostadores, lembrando que no GK 14 de maio nós pagamos o prêmio principal do Auto Fácil de 2 milhões, de mais de 2.280.000 reais, foi um bolão de 18 dezenas também, é um bolão com excelente custo-benefício, no qual nós já pagamos o prêmio, nós pagamos o Auto Fácil duas vezes aqui na Alta Real De Alta. Nós também temos aqui 4 jogos com 17 dezenas, onde você investe apenas 96 reais, divide com somente 19 apostadores, um jogo com excelente custo-benefício também. Além da Lota Fácil, temos aqui o Dia de Sorte, que é a loteria de prognóstico numérico mais fácil da Caixa Econômica, sempre bom ressaltar aquela loteria de prognóstico mais fácil da Caixa Econômica da Loteca, que inclusive o resultado sai hoje, deve acumular pelos resultados dos jogos. E o que nós temos para o Dia de Sorte, que está incríveis, 1 milhão e 300 milhões, é um valor sensacional para o Dia de Sorte. Nós fizemos aqui 5 jogos com 10 dezenas, você pode conferir aqui. Você investe apenas 100 reais, divide com 16 apostadores. Lembrando que se você fizesse esse jogo sozinho, você gastaria mais de 1 mil reais. E também temos aqui o grande destaque do dia, a Dupla Sena, incríveis 15 milhões e meio de reais. Só para você ter uma noção de quão grandioso é esse valor para a Dupla Sena, é só você pegar a campanha especial da Dupla de Páscoa, que é 30 milhões de reais. Aqui já está com mais da metade do prêmio de uma campanha especial. Nós fizemos aqui um jogo muito forte, repetimos o kit anterior. Fizemos aqui 4 jogos com 12 dezenas. Um bolão sensacional. Um jogo desse, se você fosse sozinho, você gastaria quase 9 mil reais. Aqui você tem a oportunidade de investir 567 reais e dividir com somente 22 apostadores. Também temos essa opção com 2 jogos de 11 dezenas, aonde você investe apenas 156 reais e divide com 20 apostadores. Também temos aqui 3 fitas diferentes com 8 jogos de 9 dezenas, aonde as 50 dezenas da Dupla Sena estão presentes. Aqui você investe apenas 100 reais e divide com 22 apostadores. Você pode ver 1, 2, 3 fitas diferentes. Lembrando que foi nesses jogos aqui que nós pagamos no mês passado duas vezes a quina da Dupla Sena. E viemos pagando várias quadras em todos os nossos bolões aqui. Estamos passando muito perto desse prêmio, quem sabe não é amanhã que nós iremos pegar ele. Também temos aqui 6 jogos de 9 dezenas, aonde você investe apenas 100 reais e divide com somente 17 apostadores nesse aqui. Temos aqui 2 opções diferentes para você escolher. Lembrando que se você mora em Fortaleza e toda a região metropolitana, nós temos serviço de delivery e nós mandamos deixar na sua casa o seu bolão. E se você mora no interior ou fora do estado, nós endossamos o seu bilhete com o seu nome CPF e mandamos vias correios para todo o Brasil. Então, aposta agora aqui, comenta aqui o que você achou do nosso vídeo. Tem um QR Code aparecendo, tem um número aqui na tela, tem um link na descrição desse vídeo. Então, aposta agora com a gente. Vem com o Rei do Bolão que a sua sorte vai mudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.